Música Categoria Banda Marcial Com oração Danseate Gestor Baternice Estrela Professores, o piscineiro Eduardo Santana e Rafael Lucas Regite, Wesley Ferreira Líder do Coreográfico, Jair Jalmeida Dada de fundação, 1º de setembro de 2017 Salvador Bahia Número de componentes, 60 Mó, Tomela Nunes Baliza, Thalita Nascimento Agradecimento a Deus primeiramente E a gestora e funcionários Do Colégio Estadual de Aplicação Henrique Teixeira Aos nossos professores Eduardo e Rafael Pela paciência e dedicação E a todos os demais componentes Pois, sem eles, nada disso estaria acontecendo Vão 7 Em julgamento Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.